É só isso That's it, there's no way, it's over Good luck, I have nothing left to say It's only words, and what I feel won't change Tudo que quer mudar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais Quando o dia amanhecer Abra um sorriso Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo Hoje sou feliz Por estar vivo Se o dia amanhecer Sem nenhum sentido Não vá se arrepender Se sair ferido Hoje sou feliz Por estar vivo Por estar vivo Juntos vamos seguir O mesmo caminho Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender O que ficou pra trás Não temos tempo pra depois Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender O que ficou pra trás Tchau 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 Música Hoje o dia amanheceu, abra um sorriso Hoje o dia amanheceu, assim tão lindo Hoje sou feliz, por estar vivo Hoje sou feliz, por estar vivo Por estar vivo, juntos vamos seguir o mesmo caminho Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Essa é a graça de poder se arrepender do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Essa é a graça de poder se arrepender do que ficou pra trás A vida passa e o que ficou não volta mais A vida passa e a graça de poder se arrepender do que ficou não volta mais A vida passa e a graça de poder se arrepender do que ficou não volta mais A vida passa e a graça de poder se arrepender do que ficou não volta mais A vida passa e a graça de poder se arrepender do que ficou não volta mais A vida passa e a graça de poder se arrepender do que ficou não volta mais Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer Que não aguentar Que não aguentar Pra te incentivar Mas se você mudar Vai fazer falta Vai fazer falta Vai fazer falta O teu hobby é sentar Eu vou te criticar Tá te parabéns 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 Mas preciso de você Vou vou levar a ler Então senta bem Senta bem Então 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 senta bem Senta bem Música